Tem várias peças, mas também nessa gestão acabou, né, essas questões de peça, porque não tem peça, não tem veículo roubado, então não tem, não tem, ninguém bota a cara, entendeu? Aí ó, policiais de São Paulo, pega as malinhas, ó, bora todo mundo pra Goiás, bora que ele, mano. Agora sim, o que acontece? Quando você amarra a atuação da polícia, a sociedade vai sofrer, né, então a tendência é que quanto mais você amarrar, mais a sociedade vai sofrer, então mais os índices vão aumentar. Nós vivenciamos isso em Goiás em um período, em 2013, onde a Rotam teve as portas fechadas numa operação chamada Sexto Mandamento, né, foi uma operação que não virou nada, não se provou nada, mas prenderam alguns policiais, os policiais foram expostos, foram presos, foram para um presídio federal, em decorrência de questões, vamos dizer assim, políticas, né, e de forma injusta esses policiais foram penalizados. E nesse período que a Rotam sai das ruas, os índices foram lá em cima, teve dia de roubar 90 veículos num dia, você sabe o que é roubar 90 veículos numa população de 1 milhão e 700 mil pessoas, né, então é coisa pra caralho, né, só que aí, quando há o retorno da Rotam, essa operação, ela não foi em 2013, ela foi em 2010, em meados de 2010, o retorno da Rotam em 2013, aí sim, os índices estavam lá em cima, o atual comandante-geral, o Coronel Brum, na época era major, comandante de Rotam, e aí tem-se um novo curso de Rotam, né, e nessa época eu estava, eu estava no BOP, Batalhão de Operações Especiais na Inteligência do BOP, e aí, eu fui pro Batalhão de Rotam, e aí, com essa nova geração de oficiais, e pegando os policiais antigos de Rotam, juntando com os novos policiais, tanto praça quanto oficiais, a Rotam deu start novamente, e a Rotam é um monstro hoje, a Rotam, a Rotam em Goiás, ela resolve, né, a gente hoje conhece Goiás pela Rotam, a maioria das palavras que nós mandamos de Goiás é Rotam.